Sabe quando você disse não te quero mais Meu mundo desmoronou, tudo se despedaçou E agora, são duas horas da manhã Olhando o meu celular, pensando em você E agora, melhor só Do que mal acompanhado Melhor só Do que ter você do lado Melhor só Do que mal acompanhado Melhor só Do que ter você do lado Outra vez Sabe foi melhor assim Você não teve dó de mim e não se importou Hoje estou fechando a porta Joguei a sua chave fora Não te quero mais Então siga seu caminho Então siga seu caminho Que você escolheu Não olhe para trás E agora Melhor só Do que mal acompanhado Melhor só Do que ter você do lado Melhor só Do que mal acompanhado Melhor só Do que ter você do lado Outra vez Outra vez Você roubou o meu sorriso E junto com você levou também A minha paz Mas hoje Mas hoje já não faz sentido Tudo que passou Passou Agora Não dói mais Melhor só Melhor só Do que mal acompanhado Melhor só Do que ter você do lado Melhor só Do que mal acompanhado Melhor só Do que ter você do lado Outra vez DJ Ruivo É o fenômeno O terror dos modinhas Melhor só Do que ter você do lado Melhor só Do que ter você do lado Melhor só Do que ter você do lado Do que ter você do lado Melhor só Do que ter você do lado Melhor só Melhor só Obrigado.